Garantir o seu emprego a gente não pode, mas se você se especializar em tecnologia da informação, a chance de conseguir um é grande. Nos próximos três anos deverão surgir 630 mil novos empregos na área da chamada TI e faltam profissionais no Brasil. Seis meses na empresa que presta consultoria na área de tecnologia e suporte e Kátia já está subindo vários degraus na carreira. Eu já fui analista de sistema, arquiteta de software e líder de projeto. Hoje eu sou coordenadora de projeto. Rodrigo fez desenho gráfico e hoje dobrou o salário trabalhando no desenvolvimento de softwares, programas de computador. Tem que estudar bastante, informação, informação, está o tempo todo atualizado. A área de tecnologia da informação emprega hoje quase 2 milhões de profissionais na América Latina, 47% deles no Brasil. Positivos no mercado de trabalho voltado à tecnologia, que a pergunta que fica é a seguinte, será que há mais espaço para expandir o número de empregos no setor? Os especialistas dizem que sim e principalmente para os profissionais que têm entre 20 e 30 anos. Deverão surgir mais 630 mil vagas no setor até 2009. Existe muito emprego vindo, existe muita empresa investindo em tecnologia e todo esse mercado há anos vem crescendo. Formar profissionais é uma meta de todas as empresas de tecnologia. Esta abriu 2.500 vagas para universitários e oferece um curso gratuito de capacitação. 80% das pessoas que participam das atividades do Centro de Inovação já saem empregadas e com um grande diferencial competitivo. 80% das pessoas que participam das atividades do Centro de Inovação já saem empregada.